Eu tava tão triste e desacreditado Eu tava pensando em desistir No meio do deserto pensando em parar E logo ouvi uma voz falando E logo conheci a voz do Senhor Essa voz falou bem forte pra do meu coração Filho meu te levanta desse chão, meu filho Eu estou aqui pra te ajudar Seu teu Deus que fala com você Filho meu te levanta desse chão, meu filho Filho meu te levanta desse chão, meu filho Eu estou aqui pra te ajudar Eu tava tão triste e desacreditado Eu tava pensando em desistir No meio do deserto pensando em parar E logo ouvi uma voz falando E logo conheci a voz do Senhor Essa voz falou bem forte pra do meu coração Filho meu te levanta desse chão, meu filho Eu estou aqui pra te ajudar Seu teu Deus que fala com você Filho meu te levanta desse chão, meu filho Filho meu te levanta desse chão, meu filho Eu estou aqui pra te ajudar Filho meu te levanta desse chão, meu filho 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 Filho meu te levanta desse chão, meu filho